Helder Raimundo, Ensaios Freudianos Freud escreveu um texto chamado Aqueles que Fracassam ao Triunfar Pessoas que estão próximas de um sucesso arrebatador na vida em alguma área e começam a se auto-sabotar Eu poderia citar exemplos em, na música, por exemplo Imaginemos aqueles cantores virtuosos que conseguem tudo que lutaram para ter um sucesso enquanto artistas Eu me recordo de Fred Mercury, me recordo de Tim Maia mas que acabam se envolvendo em vários vícios acabam sabotando a si mesmos Além do sentimento de culpa, há um outro agravante que o austríaco não menciona que é assim Quando estamos imersos em uma busca profissional, pessoal, amorosa, no trabalho em qualquer aspecto da vida nos esforçamos tanto, estamos tão acostumados a sofrer, por assim dizer até chegar em um alvo que quando esse alvo está tão próximo tendemos a nos enfraquecer seja um concurso público que você vai fazer, estuda, estuda e nos dias que você mais precisar se esforçar você deixa e com isso você perece seja num relacionamento que você luta, luta para conquistar e quando você conquista essa pessoa, quando você tem a confiança dela passa a não ter mais interesse então nós tendemos a nos auto-sabotar tenhamos então o cuidado de valorizar o processo de nossas vidas e quando triunfarmos desfrutarmos plenamente desse triunfo